É na estrada Imprimindo mais velocidade Eu sinto saudade de um bem amado Quantas vezes passei nessa estrada Com ela sentada no banco ao meu lado Agora vejo o banco do carro vazio Nas noites de frio só ouço o motor Meu Deus Como é triste a calada da noite Que falta eu sinto o meu grande amor Nesta louca jornada da vida Estrada comprida de tanta ilusão Encontrei um alguém de repente E dei de presente o meu coração Hoje volto no mesmo caminho Curtindo sozinho a decisão E agora E agora vejo o banco do carro vazio Nas noites de frio só ouço o motor Meu Deus Como é triste a calada da noite Que falta eu sinto o meu grande amor E agora vejo o banco do carro vazio O banco do carro vazio Ela me celebra o meu coração Que falta eu sinto o meu coração E agora vejo o meu coração Você sabe que eu sinto o meu coração